Bom dia, nós vamos iniciar a 25ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Os sorteios são realizados de forma eletrônica, mediante um software específico e passivo de auditoria. Iniciamos agora a descrição dos assuntos da lista de sorteio público. Item 1, processo 48500-0059-35-2022-91, leilão de reserva de capacidade na forma de energia de 2022. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 2, processo 48500-0018-25-2018-74, revisão da resolução normativa 843-2019, que estabelece os critérios e procedimentos para a elaboração do Programa Mensal de Operação Energética e para a formação do preço de liquidação de diferenças. Item 3, processo 48500-003697-2017-12, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE-23, transmissora de energia SA, em face do espaço 997-2022. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 4, processo 48500-0036-93-2017-34, pedido de acompanhamento. Consideração com pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE-19, transmissora de energia SA, em face do despacho 998-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. O diretor Elvio Neves Guerra não passa a falar do sorteio do item 5, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 5, são os processos 48500-0024-64-2017-01 e 3691-2017-45, pedido de reconsideração com pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas ATE-22, transmissora de energia SA e a Austral Seguradora SA, em face do despacho 995-2022. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra não passa a falar do sorteio do item 6, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 6 é o processo 48500-0036-98-2017-67, pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pelas empresas ATE-24, transmissora de energia SA e a Austral Seguradora SA, em face do despacho 996-2022. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Diretor Elvio Neves Guerra não passa a falar do sorteio do item 7, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 7 é o processo 48500-0036-94-2017-89, pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo interposto pela ATE-20, transmissora de energia SA, em face do despacho 1363-2022. Diretor Diácono Francisco Bássio Almeida. Item 8. O diretor Elvio Neves Guerra não passa a falar do sorteio do item 8, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 8 é o processo 48500-0036-95-2017-23, pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo, e depois pela ATE-21, transmissora de energia SA, em face do despacho 1375-2022. Vamos ao sorteio. O diretor Diácono Francisco Bássio Almeida. O diretor Elvio Neves Guerra não passa a falar do sorteio do item 9, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. Item 9 é o processo 48500-0036-90-2017-09, pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo e interposto pela ATE-18, transmissora de energia SA, em face do despacho 1374-2022. Diretor Efraim. Item 10 é o processo 48500-0036-277-2018-79, pedido de reconsideração com o pedido de efeito suspensivo e interposto pela ATE-21, transmissão SA, em face do despacho 1339-2022. Diretor Ricardo. O diretor Efraim Pereira da Cruz não passa a falar do sorteio do item 11, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 11 é o processo 48500-0073-33-1999-41, pedido de reconsideração e interposto pela ATE-21, Açúcar e Energia Brasil SA, em face do despacho 1432-2022. Diretor Efraim Pereira da Cruz não passa a falar do sorteio do item 12, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 12 é o processo 48500-0063-73-2019-06 e outros. Pedido de reconsideração e interposto pela Riacho da Serra Energia SA, em face do despacho 1435-2022. Diretor Ricardo. O item 13 é o processo 48500-00146-2022-64, pedido de reconsideração e interposto pela Confederação Nacional das Cooperativas de Infraestrutura, InfraCup, em face do despacho 1484-2022. Diretor Elvin Nevesger. Diretor Efraim Pereira da Cruz não passa a falar do sorteio do item 14, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel nº 1. O item 14 é o processo 48500-0035-59-2022-049, pedido de reconsideração e interposto pela linhas de macapá transmissora de energia SA, LMT, em face da resolução autorizativa 11.996-2022. Diretor Ricardo. Diretor Efraim Pereira da Cruz não passa a falar do sorteio do item 15, conforme selecionado o artigo 50 da norma de organização anel nº 1, e o item 15 será redistribuído devido à exoneração da diretora Elisa Bastos Silva. O item 15 é o processo 48500-004-88-2021-01, pedido de reconsideração e interposto pela Copel Geração e Transmissão SA, Copel GT, em face da resolução homologatória 2882-2021. O item 16 será distribuído por conexão ao processo 48500-0024-03-2018-16 e outros, sorteados ao diretor Ricardo Labalato-Tilli na 21ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 16 é o processo 48500-0024-03-2018 e outros, requerimento administrativo interposto pela Casa Forte e Eólica LFDA, com vista da impugnação do pedido de medida cautelar interposto pela Renova Energia SA, com vistas ao sobrestamento do procedimento administrativo de emissão de autorizações para o complexo eólico Ventos da Serra Verde, até que ocorra a competente decisão do pedido de uso capião ordinário. Esse, então, foi para o diretor Ricardo Labalato-Tilli. O item 17 será distribuído por conexão ao processo 48500-005702-2022-99, sorteado ao diretor Elvio Neves Guerra, 94ª sessão de sorteio público ordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel nº 18. O item 17 é o processo de mesmo número 48500-005702-2022-99, requerimento administrativo interposto pela Coteminas SA, com vista ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nº 8, de 1997, referente ao HE Porto Estrela. Esse, então, foi para o diretor Elvio. Item 18. Processos 48500-0055-12-2021-91 e 553-2021-35. Pídios de medida cautelar interposto pelas empresas Energias de Buritis 1 SPL-TDA e Energias de Machadinho 1 SPL-TDA, com vistas à suspensão dos efeitos das obrigações decorrentes dos contratos de energia de reserva 443-2021 e 444-2021. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Labalato-Tilli. Item 19. Processos 48500-0059-13-2022-21. Pídios de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Minerva, comercializadora de energia L-TDA, em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia, referente ao termo de notificação CCE 2659-2022. Diretor Giacomo Francisco Bás, realmente. Item 20. Processos 48500-0059-25-2022-56. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Esteves S.A., em faixa de decisão da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, referente ao procedimento de desligamento para o descumprimento de obrigações. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Bás e Almeida. O item 21. Será distribuído por conexão ao processo 48500-0056-53-2022-94, sorteado ao diretor Giacomo Francisco Bás e Almeida, na sétima sessão do sorteio público extraordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de agressão nº 18. Item 20. Construindo os processos 48500-0054-97-2021-81-5530-2021-72. Esse, então, é o requerimento administrativo, deposto pela NK 129 Empreendimentos e Participações S.A. e pela Linhares Geração S.A., com vistas ao reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso de implantação da Central Geradora Termoelétrica Povoação 1 e pela expansão da UTN-LORM. Projetos vencedores do primeiro procedimento de competitivo simplificado PCS 1-2021. Esse foi o próprio diretor Giacomo. E o item 22. Será distribuído por conexão ao processo 48500-0056-55-2022-83, sorteado ao diretor Efraim Pereira da Cruz, na sétima sessão do sorteio público extraordinário de 2022, tendo em vista o artigo 4º da norma de Cristiano Anel nº 18. O item 22 é o processo 48500-0054-99-2021-70, requerimento administrativo, deposto pela Termoelétrica Viana S.A., com vistas ao reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso de implantação na Central Geradora Termoelétrica UTE Viana 1, projeto vencedor do primeiro procedimento de competitivo simplificado PCS 1-2021. Esse, então, foi o diretor Efraim. Item 23. Processo 48500-0054-94-2021-47, requerimento administrativo, deposto pela Mercúrio Partners LTDA, com vistas ao reconhecimento de excludentes de responsabilidade pelo atraso da implantação da Central Geradora Termoelétrica UTE Paulínia Verde. Vamos ao sorteio. Digitou Elvio Neves Guerra. Item 24. Processo 48500-005762-2020-40, autorização para a Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A., implantar e explorar a Central Geradora Termoelétrica Tijuco 3. Vamos ao sorteio. Digitou Elvio Neves Guerra. Item 25. Processo 48500-001-22-2020-43-01-21-2020-07-01-20-2025-4, autorização para a Voltália Energia do Brasil LTA, implantar e explorar a Central Geradoras Eólicas São Gabriel-1-3. Digitou Elvio Neves Guerra. Item 26. Processo 48500-0060-80-2021-35, e outros, autorização para Parque Eólico Ventos de Itacaratu LTA, implantar e explorar a Central Geradoras Eólicas Ventos de Itacaratu 12 a 15, não, 12 e 15 a 20. Diretor Giacomo Francisco Baze Almeida. Item 27. Processo 48500-0014-09-2019-57 e outros, autorização para a Neo Energia Renovável S.A., implantar e explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas Bonito 1 a 11. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Baze Almeida. Item 28. Processo 48500-0034-22-2021-65 e outros, autorização para a Central Geradora Fotovoltaica Diamante Sol LTA, implantar e explorar a Central Geradoras Fotovoltaicas Diamante Sol 1 a 8, 10, 13 a 18, 20 a 22 e 24 a 29. Vamos ao sorteio. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 29. Processo 48500-0056-54-2022-39, declaração de utilidade pública para fim de desapropriação em favor da Usina de Energia Fotovoltaica de Coromandel S.A. das áreas de terra necessárias à implantação da substituição Coromandel 3. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo Francisco Baze Almeida. Item 30. Processo 48500-0054-10-2022-56, Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da EKTT-7, Serviço de Transmissão de Energia Elétrica SPSA. Diretor Elvin Neves Guerra. Item 31. Processo 48500-0028-44-2022-02, Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, RAP, referente a reforços e instalações de transmissão sob responsabilidade da Serra da Mesa Transmissora de Energia S.A. Diretor Ricardo Lavorato Tinho. E o item 32. Processo será distribuído ao diretor relator solteado anteriormente, diretor Elvin Neves Guerra, tendo em vista o artigo 8º da norma de oficial anual nº 18. O item 32. Processo 48500-003-75-2021-06, requerimentos administrativos interpostos pelas empresas Companhia Paulista de Transmissão de Energia Elétrica, CETET, Interligação Elétrica Norte e Nordeste S.A., Interligação Elétrica Serra do Japi S.A., Equatorial Transmissora 7SPSA, Furnas Centrais Elétricas S.A., em face do despacho 1425-2022, que negou provimento aos pleitos da SELG-GT e outras, e deu outras providências. Esse, então, foi o diretor Elvin. Os processos sorteados nesta sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para a deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 25ª Sessão do Sorteio Público Ordinário de 2022. Muito obrigado, muito boa semana e cuidem-se!